E galerinha, olha esse bicho aqui galerinha, eu estou aqui no Jurassic, o R não sei falar o nome, mas tá aí o nome do joguinho na descrição do vídeo né Bom galera, eu sou um teresinosauro do filme Jurassic World Dominion Olha que bicho massa cara, eu acabei de conseguir ele galerinha, se você matar 50 jogadores né Você consegue esse bichão aqui cara Ih galerinha, eu estou sozinho no mapa, eu entrei num servidor né, que não tem ninguém, mas galerinha, não é servidor que é sozinho galera, eu não tenho robux Mas bom galerinha, esse dinossauro aqui é muito massa galera, eu recomendo muito esse jogo galerinha, só vai ser um pouco difícil conseguir os dinossauros Se você tiver um amigo, ele pode te ajudar a fazer, pra você matar muito ele né, muitas vezes pra você conseguir Eu consigo ter eslossauro com minha irmã né, ela me ajudou aí galerinha, ela tá de parabéns aí galera, ela me ajudou muito Deu muito trabalho de conseguir esse bichão Olha esse bicho cara, olha a legada desses caras Mano galerinha É, e eu tô na missão de conseguir agora o espinossauro galera, que é o próximo que eu tenho que pegar galera Tem muitos dinossauro, tem tiranossaletes, tem giganossauro, tem apatossauro, velociraptor do Jurassic Park 3 e galerinhos galerinha E o terezinossauro né Esse galerinha, é um dos, ele é um dos mais bonitos do jogo galera, olha, ele parece muito do filme cara Bom galerinha, é, é, se vocês quiserem que eu traga mais desse jogo, digam aí nos comentários Porque, bom, deu muito trabalho de conseguir esse bicho mano, então isso merece um like né Então galerinha, esse foi o vídeo, e espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal E pra você não perder os novos vídeos do canal de dinossauros Tchau galerinha, e fui